As infecções por Covid-19 aumentaram 50% desde que foi decretado o fim do uso da máscara. A Associação de Médicos de Saúde Pública considera que as restrições não deviam ter sido levantadas tão cedo. Portugal tem neste momento a terceira maior média mundial de novos casos de Covid-19. A média de casos subiu 50% desde 22 de abril, o dia em que as máscaras deixaram de ser obrigatórias em espaços fechados. A Associação de Médicos de Saúde Pública considera que o alívio das restrições chegou demasiado cedo porque não foram atingidos os objetivos do plano epidemiológico, nomeadamente o limiar da mortalidade. O indicador da mortalidade está definido pelo Centro Europeu de Controle das Dessas Transmissíveis como 20 óbitos por milhão de habitantes, como elevado impacto na mortalidade. Portanto, aquilo que a professora Raquel Duarte, o técnico, tinha definido era que era necessário atingir esse valor de 20 óbitos sendo que nós já estivemos nos 28, 27, já deixamos um bocado mais. Neste momento estamos à volta dos 24, subiu ligeiramente desde o último, entre os últimos dois botins o que demonstra que de facto estaríamos numa situação relativamente estabilizada com tendência decrescente e que se tivéssemos aguentado o uso de máscaras durante mais algum tempo e a realização de testes obrigatórios durante mais algum tempo poderíamos ter atingido durante este mês de maio esse mear mais cedo e poderíamos então levantar com um pouco mais de segurança as medidas que estavam em vigor. A chegada do verão livre de Covid pode estar comprometida e Tato Borges lembra que a pandemia ainda não acabou. Nesta fase nós estamos nessa transição, como disse, de passarmos um tempo relativamente fresco para um tempo de maior calor, em que vamos passar a utilizar os espaços ao ar livre mais do que os espaços interiores e isso é tudo potenciador de uma proteção maior para a nossa população relativamente àquilo que é a disseminação do vírus. Mas nós não podemos deixar de analisar que nós estamos com uma incidência muitíssimo elevada e portanto mesmo nestes espaços continuará a sair ou continuaremos a assistir a transmissão do vírus. Acreditamos e espera-se que seja esse o caminho, que em breve voltaremos a estar numa tendência decrescente da incidência da doença, portanto com cada vez menos casos e que possamos chegar à época do verão numa situação de maior controle. Mas para já precisamos de ter cuidado e andarmos com esta sensibilidade da nossa situação de saúde versus a situação de saúde das pessoas que nos rodeiam para minimizarmos os riscos que correm. Ainda que o número de internamentos esteja relativamente baixo, quanto mais pessoas ao ver infetadas maior é a probabilidade de haver doentes internados, o que pode vir a fazer pressão nos hospitais. Tato Borges alerta ainda para a situação dos mais vulneráveis e idosos que já receberam a última dose de reforço da vacina há mais de cinco meses.